Filmando aqui o casal top do Porto das Dunas Esse aqui é o casal top do Porto das Dunas Eu acho ela mais bonita, eu acho ela linda Ele disse que é bonito, né? Ele pode ser bonitinho, ela é linda É a Ivone, a maior corretora aqui do Big Park Obrigada É ou não é? É, bom dia, tudo bem? Tudo bom, Ivone? Ivone, chefe? Chuster Chuster É E tá lá no Instagram assim, né? E imóveis aqui no Porto das Dunas? Tô trabalhando, né? Tem imóveis de boa qualidade? Tem, tem de boa qualidade E esse imóvel aí? Esse imóvel? Esse é imóvel Esse é imóvel? Rapaz, é o cara E ele tá de sunga Depois vamos contar uma história Uma história que aconteceu comigo lá nos Estados Unidos Com uma sunga dessa Aqui no Brasil a gente usa isso aqui, né? Lá nos Estados Unidos Aí eu cheguei, eu crente que tava abafando com uma sunga dessa Tava lá com a Sandra, viu, Ivone? Foi preso Não, aí o cara chegou pra mim, o Isto Aí disse assim O cara brasileiro disse Rapaz, eu sei que você tá aí com a sua família e tal, né? Lá no Brasil vocês usam esse tipo de sunga Mas aqui nos Estados Unidos É calção Tipo esse de sunga, né? Essas tangas aí nos Estados Unidos Ninguém usa não Porque a turma É mais usada pelo pessoal do... Tudo bom, Isto? Tudo bem Essa bike elétrica Rapaz, olha Você uma vez me falou Que tudo que fazia você se movimentar Você gostava Lembra disso? Diferente Tá com mais de 20 anos Diferente Tá com coisa diferente Valeu, garoto! Mais de 20 anos Eu nunca esqueci Você acredita que eu hoje faço skate? Agora de mim eu já fiz skate Já andei de bike, viu, Ivone? Já andei de bike Agora eu ando e não é bem acompanhado assim não, viu isso? Eu não ando bem acompanhado assim não Ando sozinho Mas eu mereço Como é, cara? Eu mereço Eu posso publicar isso aqui nas redes sociais? Ivone, eu posso publicar esse cara? Olha, lá no Aeromodelismo Lá no Aeromodelismo Teve um cara que eu não vou dizer o nome O cara disse assim Rapaz, as pernas do Coronel são mais bonitas do que da minha mulher Viu isso? Essa aqui é elétrica também, né? Aí tu tem skate elétrico, né? Sim Tu acredita que eu nunca andei numa bicicleta elétrica? Tá na hora de andar Tá na hora Tá na hora, tá na hora, né? Tá na hora, tá na hora Você me lembrou a Xuxa Ei, você entrou no nosso grupo da Mega Sena, né? Vamos ganhar, né? Vamos ganhar Vamos ganhar Muito obrigado pela confiança, viu? Pois então, forte abraço Feliz ano novo Posso colocar isso aqui nas minhas redes sociais? Posso? Casal top Peraí, peraí, peraí Deixa eu aparecer aqui com o casal Eu não quero aparecer com o Coronel, não Eu quero aparecer com a mulher do Coronel, meu amigo Não sou nem trouxa Beijo no coração Vai lá Vai lá Sucesso Parabéns, meu irmão Sucesso Felicidades Tudo de bom Olha aí O casal top O casal top do Porto das Dunas